Com o lançamento da Release 2310, a TOTS lançou o WebMonitor, que é uma forma de, pela web, pelo navegador, você ver todo o monitor que está conectado no Proteus e muitas outras funções. Antes de mostrar na prática como é que funciona, eu queria puxar um pouquinho pelo histórico, do que é o monitor. O monitor é uma ferramenta que mostra quem está conectado ao seu Proteus. Isso sempre existiu no Proteus, só que eram outras tecnologias. A gente vai passar por elas aqui como é que funcionavam. Esse aqui era o original, o primeiro deles. Ele mostrava todas as conexões. Eu estou falando primeiro deles, depois, pelo menos, do Proteus 8. Eu não sei se existia algum antes desse. Ele mostrava até que, possivelmente, essa aqui era da versão ainda feita em Delphi. Funcionava muito bem. Então, tinha todos os itens aqui, todo mundo que está conectado, o Environment, o ID, o programa inicial, e você ficava acompanhando quem está usando. Depois foi lançado o monitor Electron, que já é uma versão nova, que você adiciona aqui do lado esquerdo os servidores que você quer ficar olhando e vendo quem está conectado. As informações são muito parecidas. E agora, o que foi lançado é o Web Monitor, que é o que você acessa via web. Aí vem a pergunta, se eu já tinha esses monitores, já tinha funcionando, até já tinha evoluído o Electron, para que o novo? E a primeira resposta é, porque o novo funciona via web, web monitor. Você não precisa instalar nada, você não precisa ter executável. É só pegar o link, saber o endereço e usar. Então, acaba sendo muito mais prático. Ele foi todo desenvolvido em TLPP e POI. Isso é uma questão mais técnica, mas que acabou usando a interface nova da TOS, de front-end, e que deixou uma interface muito mais bonita, mais fácil de utilizar. Além de ser web, muito mais fácil de entrar. E para ser web, não precisa de instalação. Isso aí acaba sendo a principal vantagem que eu vi até o momento. Só que é uma ferramenta nova, a gente pode descobrir outras vantagens que ela tenha. Beleza, o que é que eu tenho que fazer para habilitar ela na minha estrutura? Primeiro, você tem que estar com o app server na versão 20.3.2.0. Então, o app server mais novo, o binário mais novo, ela já funciona. Eu coloquei ela para funcionar aqui na minha release 23.10, com o binário mais novo. Eu não testei na 22, mas na documentação só pede binário, então possivelmente vai funcionar também na 22. Tem que habilitar a porta multi-protocolo. E para habilitar isso, você vai lá no app server, vai lá no app server.in, do seu servidor, e vai ligar essa chavezinha aqui, multi-protocol port. Essa explicação do como habilitar, para que serve, coloca o seu e-mail no final do artigo, que eu te mando todas as suas documentações, fica tranquilo, não precisa anotar nada agora. E você precisa também habilitar a chave app environment, que também é lá no app server.in. Coloca essa chavezinha aqui, app environment, igual o nome do seu environment, e também a documentação está lá no final, você vai receber por e-mail. Beleza, vamos acessar, vamos ver como é que funciona. Para acessar, depois de estar com tudo isso já ligado, essas configurações, você vai colocar no endereço do seu navegador, HTTP, dois pontos, aí o IP, no meu caso aqui é o IP interno, eu coloquei 127.0.0.1, o localhost, a porta do seu Proteus, barra web monitor. Com isso ele já aparece. Então você vê aqui, eu coloquei o meu endereço aqui em interno, no seu caso vai ser externo, depende de onde você esteja acessando, e esse endereço todo, e ele vai trazer todas as conexões aqui. Legal, né? Eu acho que já é o ponto, a gente está no meio do artigo ainda, mas já dá para dar o joinha se você está gostando, para não esquecer de fazer isso no final. Só que tem algumas situações que quando você for usar, você vai colocar o endereço bem certo, bem certinho, igualzinho, mas não vai funcionar. Vai dar isso aqui. Isso aconteceu até comigo, me deixou encabulado, eu fiz alguns testes e descobri que era o HTTPS, né? Eu estava acessando com HTTP e o meu Proteus estava configurado para HTTPS. Então caso não funcione de uma forma, tenta dar outra, que possivelmente vai funcionar. E para você configurar isso, você vai habilitar essa chavezinha aqui, Multi Protocol Port Secure. Se você deixar ela habilitada, ele vai acessar pela HTTPS, se não HTTP, certo? E essa documentação também, claro, está lá no final, que você colocando seu e-mail você recebe. Beleza, e o que é que dá para fazer nele? Aí nesse ponto a gente vai entrar na prática. Eu vou abrir aqui o meu Proteus. Deixa eu minimizar aqui a apresentação. Abre o DB Access. Acho que já dá para a gente ir direto no Web Monitor. Deixa eu puxar aqui. Web Monitor, e vamos lá acessar. Ele já vai pedir aqui o seu usuário de senha, colocado em mim, a senha, minha base é uma base de teste, é uma senha simples, e o meu ambiente é Environment. Aqui você vai colocar o nome do seu ambiente que você configurou, né? Acho que está escrito certo. Aqui entra na ferramenta, ela vai logar, e beleza, não tem ninguém usando o sistema, né? Está só com o job mesmo, startado. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar no Proteus e ver o que acontece. Eu abri o Proteus na outra tela, a editora vai colocar eles aí, ou lado a lado, ou um abaixo do outro, para a gente acompanhar isso aí. Então você vê que já apareceu aqui um usuário de Orge. Deixa eu usar aqui. Escolhi aqui o módulo de faturamento. Ele entrou no MDI, né? Já está aqui, eu já estou logado no Proteus. Agora eu vou... Atualizações, cadastros, produtos. Então, eu abri o cadastro de produtos, ele já apareceu mais uma linha assim aqui dos produtos, que está aqui. O que eu estou acessando, cadastro de produtos. Então, é como se fosse aquele monitor antigo mesmo, só que sem comparação, né? Muito mais fácil. Não precisa de instalação, de executável, nada disso. Só o endereço. E agora vamos navegar um pouco sobre as funcionalidades que eles têm, né? O primeiro botão é o desconectar, que eu posso marcar aqui várias conexões e desconectar. Eu posso até testar nessa minha aqui. Eu estou no Mata 010, né? Vou mandar um desconectar múltiplo aqui. Na verdade, eu escolhi só um, né? E vou aqui no Proteus, vamos ver o que acontece. Eu já vi aquela mensagem lá de erro de sincronismo, né? Conexão interrompida. Podia ser mais gentil na mensagem, mas... Ok. Deixa eu abrir novamente aqui a tela. Vou abrir agora indicadores de produtos. Para abrir uma tela diferente, fica diferente aqui. Ele já está atualizando no monitor. Abriu a tela e não apareceu ainda aqui. Deixa eu clicar em atualizar. Pronto. Atualizar. Então, segundo botão atualizar. A gente pode escolher também aqui em outras ações a atualização automática. Por isso que demorou, né? Estava 15 segundos. Eu posso colocar de 5 em 5 para atualizar a tela. Beleza. Ah, legal. Posso bloquear o servidor da mesma forma que poderia anteriormente, né? Bloqueei. Vou aqui tentar abrir outra tela. Vou tentar abrir a tela de produtos de novo. Ah, legal. A mensagem aqui já é melhor, né? Servidor desabilitado pelo administrador. O contato e ok. O outro botão que tem aqui é o desbloquear. Ok, já está desbloqueado. Consigo entrar. Legal. Download CSV. Deve fazer um download desse CSV do que tem aqui, né? Está aqui. Isso mesmo. Ele trouxe aqui as informações. Deixa eu ver. Username, nome da máquina. É, pelo jeito são as colunas que estão lá. Pode ser útil, né? Principalmente quando você tem muito usuário. Você exporta para fazer algum trabalho em cima disso. Pode ser útil. Aqui do lado tem a busca avançada. Que a gente pode testar aqui. Deixa eu colocar o usuário aqui, Jorge. Ver o que ele faz. Nos testes que eu fiz anteriormente, ele não filtrou. Deve ter algum probleminha nessa primeira versão. Eu não estou sabendo usar. Eu tentei pelo usuário, Jorge. Ele não fez. Vou tentar administrador também. E ele também não funcionou. É. Ele não aplicou filtro. Mas eu acho que o objetivo é esse do filtro. De funcionalidade a mais, a gente pode ordenar. Mesmo jeito. E pode mandar mensagem também, né? Eu posso vir aqui no usuário. Clicar nesses três pontinhos. E por favor. Saia do sistema. Uma mensagem muito comum que a gente envia para os usuários. E lá na tela, enquanto eu estou utilizando, né? Ele vai receber. Por favor, saia do sistema. Aquela mensagem em cima que a gente manda. Deixa eu ver se tem alguma forma de mandar mensagem para vários, né? Ah, daqui. Mensagem para vários. É só marcar e escolher a mensagem aqui em cima em outras ações. Para mandar um por um, pode vir aqui nos três pontinhos. Deixa eu voltar para a apresentação. Beleza, a gente viu o que é que dá para fazer, né? Tela bem legal, bem bonita. E se eu quiser desabilitar? Eu tenho um multiprotocolo ativo. Eu tenho um app Environment. Porque eu preciso ir para outras funções. Mas eu não quero liberar o WebMonitor na minha estrutura. Então você lá no ppcv.in, você vai colocar o WebMonitor com enable igual a zero. Aí com isso ele já desabilita. Mais um ponto é se ele funciona no Broker. E a resposta é que sim. Tem toda a documentação explicando como é que funciona no Broker. Não é nada complicado. Minha estrutura aqui não está com o Broker na minha base teste. Senão eu demonstraria como é que funciona. Mas eu também, no final do artigo, coloco lá o seu e-mail que você recebe. Inclusive essa documentação do Broker. Antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer ao Renato, né? Que vem passando essas dicas valiosas para a gente. Essa aí foi mais uma delas. Nos passou inclusive a documentação. Muito obrigado, Renato, por contribuir tanto com a parte do Piloto da TOTS. E também com a comunidade, né? Ajudando não só a gente, mas também muita gente. O material para download tem bastante coisa. Se você colocar o seu e-mail, tanto na descrição, no comentário fixado e lá no artigo. Você vai receber a página centralizadora da 2310, o link oficial disso, né? As documentações do Web Monitor, a porta multi-protocolo. A explicação de como é que funciona aquele multi-protocolo port secure. Que a gente habilita ou não habilita para ficar HTTPS ou HTTP. É a criptografia SSL. A configuração do App Environment. Como é que faz para usar na porta do broker também. Então tem bastante coisa. É um TXT com todos os links, tudo organizado para você se basear. Não esquece. Se gostou, dá o joinha, compartilha, passa para os amigos. Entra lá no LinkedIn, compartilha. Repubblica a nossa publicação. Faz muita diferença para a gente. Obrigado por ter ficado até aqui. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.